Sabemos que o momento é difícil e delicado, mas precisamos manter o isolamento. Por quê? Acreditamos que juntos, mesmo separados, venceremos esse vírus. A você, participante de um dos planos do Sebrae Previdência, queremos que saiba que não temos medidas fortes para que todos os serviços continuem sendo realizados. Afinal, nosso maior objetivo é contribuir para a melhor qualidade de vida de nossos participantes. Esperamos que em breve os atendimentos presenciais possam voltar. Mas enquanto isso não acontece, seguiremos conectados com você. Seja por e-mail, telefone, Skype ou pelas redes sociais. Fique tranquilo, nada vai parar. Estamos trabalhando de casa com todos os instrumentos necessários para que a rotina continue. Aproveite esse tempo e reinvente-se, porque continuaremos cuidando do seu futuro. Obrigado. 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 Obrigado.